Esse MC daquele jeitão, aqui é o outro novamente, tá? É o primeiro MC na voz, mas ela fica hits, é o estilo na gravação, hein? Assim ó Em lugar de xaladar, no mundão eu sou mais um Chapando com essa dona na praia de Malibu Virada a noite toda, eu tô embrasado Tocando na JBL, um som tão pesado Já chamei as partes, vamos organizar Encomendei os combos, hoje o baile vai estralar Hoje o feno vai estralar, vai estralar Roubei a atenção, os perrego correm Conquistei meu dinheiro sem pegar e um envolve Desde menorzinho, correndo pelo certo Sempre focado no meu progresso Mente pensante, estraveçamente bom Ideias brilhantes Igual David, tive que enfrentar gigantes Mente pensante, mente pensante E eu tô suave, junto com essa gata dando pião na cidade E ela se empolga com o ronco da Ferrari E se enlouquece no meu lifestyle Da cristal, Itaçuçu, eu tô aqui em Cancun Já já eu tô descendo pra Malibu Já liguei o tru, que hoje consta Chama o Zé, e aí seu perno atrás da dona Mente pensante, destraveçamente com ideias brilhantes Igual David, tive que enfrentar gigantes Mente pensante, mente pensante Aquele jeito Me lembrei de cada momento que vivi na minha vida Onde refletir, parei para pensar Esse sofrimento ninguém deve passar Me lembro de cada noite que passei em grave Só minha coroa ficou do meu lado Chorei, sofri e sofri Mas é só por Deus que hoje estou aqui Tipo assim, tipo assim Cada cicatriz só me faz relembrar Do tanto que eu pedi a Deus para me levar Era tanta luz, não posso caminhar Nem sequer se levantar Chorava, implorava, não entendia nada O motivo de tanta desgraça Parei no banheiro, eu me arrastava Pelo chão da casa, sem fé, sem força e sem nada Só a tristeza me visitava, mas minha mãe falava Isso é só uma parte da sua caminhada Não posso desistir no meio da jornada Com um errosão achei que tinha chegado No fim da jornada A ponto de me perder, tô longe de casa Apirei mais uma vez na madrugada Dentro do barraco com a mente engateada A dor que adormece e o tempo que não passa Quase enlouquecendo o silêncio me encorrói Lembro dos parceiros, a saudade dói Oh, oh, oh Assim ó Dentro do calapouço a deprimia invade E pra amenizar o CNJ eu tô sabotagem Ultimamente eu não escuto bobagem Flow, flow, flow Me lembro de cada momento que passa em claro Só minha coroa ficou do meu lado Chorei, sorrii, sofri Mas é só por Deus que hoje não tô aqui, cara Hoje estou aqui, é de paz E aí, malocarrite, malocarrite E aí, malocarrite Diretamente de Morpará pra mostrar que nós também tem talento Tchau, brazo É Eu sou louco É Bruninho, hein? Aquele jeito É o grupo Novamente Ó Malocarrite É trap, hein? Só catavizando Só um paisagem Assim Metendo uma mala já é domingueira Convoca essas beat Não tô de bobeira Tradito de limpa Minha banca inteira Seu perna passou com o verdinho O BC tá colando Eu trouxe duas partes Bate no rádio Pra tromar mais tarde Suíte e brilho Pra ficar à vontade Mais tarde a resenha Na goma do duro Convoca o AC Pra ficar suçu Já trouxe as comendas Balinha azul Já trouxe as comendas Balinha azul Eu boto meu jorda Bem na sua cara Sem reagir E nem falar nada Prepara os peitos Que lava a rage Pá, 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 pá Tu zombou de mim Quando não tinha nada Toda marrenta Com a cara fechada Hoje ela entora Pra colar comigo Dá um pinhão Na minha nave importada Pois hoje foi tu Que foi desprezada Pois hoje foi tu Que foi desprezada Pois hoje foi tu Que foi desprezada Aquele jeito Malocarrite Quer pagar de boy Na frente da rapa Mas eu tô ligado Que tu não tem nada Fala que é homem Pelas minhas costas Mas na minha frente Você é um bosse Ficou com medo Da minha resposta Tu olhou pra mim E já tremou na hora Não precisa disfarçar Todos já sabem Quem te apavora Paga de guia é errada E parece que eu sou do bom Cola com Malocarrite Que aqui é trap do bom Te deixa de queixo no chão Te deixa de queixo no chão Então cola com Malocarrite Que aqui é trap do bom A firma tá no investimento Tipo o Pablo Escobal Nossa função é fazer dinheiro Pra depois gastar Não pensa que nós Pensa pequeno Porque nós investe no nosso talento Moleque guerreiro Se abala por nada Tenho muita fé na minha caminhada Você fica cultivando Com o rap do bom Sempre fica cultivando Com o rap do bom Paga de guia é errada Que faz força do bom Cola com Malocarrite Que aqui é trap do bom Te deixa de queixo no chão Te deixa de queixo no chão Cola com Malocarrite Que aqui é trap do bom Tamo junto Fortalece E lá ajuda a nós Deixa o seu comentário Fala se gostou Se gostou